E aí pessoal, nesse vídeo aqui hoje eu vou estar mostrando pra vocês esse monte aqui que você põe, adapta a sua câmera pra você poder estar filmando e fazendo um vídeo aí através da própria luneta da arma. O meu aqui tá com essa câmera, uma Cassio ZR100, ela filma em alta velocidade, né, famoso câmera lenta. E dependendo da sua câmera, você tem que ajustar aqui a distância, né, isso aí vai variar de câmera pra câmera. O meu aqui é uma distância mais ou menos de uns 8cm, você simplesmente liga, né, fica dessa forma, aí você vai e puxa o zoom da forma que você achar que fica mais conveniente pra você estar gravando o vídeo. Então tranquilo, eu vou fazer agora dois disparos aqui pra você ter uma noção como que funciona. E aí, gostaram? Bem legal, né? É isso aí, galera. A descrição aí do vídeo tá constando todo o material que eu tô utilizando aqui nessa arma. Valeu! Tchau! Tchau!